Música Está começando mais uma edição do Café com Letras agora em cenário novo. É isso mesmo, Café com Letras vem para o estúdio, cenário totalmente remodelado, mas continuamos aqui com os livros ao fundo e como sempre recebendo mais um escritor. E o nosso convidado de hoje que nos brinda com a sua presença é o professor da Universidade de Caxias do Sul, do curso de Letras. Ele que também é escritor, João Cláudio Arendt. Ele nos traz aqui uma coletânea de poemas quadros berlinenses. É uma coletânea que é bilingue, ela trabalha com poemas tanto no português e depois a respectiva tradução para o alemão. E quem está nos acompanhando em casa, que já conhece a obra do professor, vai dizer, bom, mas o professor lançou em 2013 esse livro. Sim, mas nós vamos aqui também repercutir os lançamentos que o professor tem feito internacionalmente. Professor João Cláudio, é uma honra tê-lo conosco, estreando aqui o cenário novo do Café com Letras. Prazer, Fábio. Prazer. Eu queria que o senhor retomasse o processo criativo aqui dessa coletânea de poemas que mescla tanto a técnica dos aicais intercetos envolvendo contextos da natureza, e aí o senhor se inspira em quadros da natureza do cenário alemão, e também o senhor faz poemas livres, digamos assim, que não seguem uma regra pré-determinada. Eu queria que o senhor começasse explicando esse momento de inspiração e depois nós entramos nas repercussões mais recentes do livro. Ok. Talvez eu devesse começar pelo processo de criação do livro. Em 2011, eu estive por um ano em Berlim para fazer pós-doutorado, na Universidade Livre de Berlim, e eu pude acompanhar as quatro estações do ano em Berlim. E eu posso dizer assim que os temas, os elementos da natureza, eles sempre estiveram presentes na minha criação poética. E como Berlim é uma cidade muito arborizada, uma cidade muito verde, uma cidade com muita natureza, preservada inclusive, com parques, com praças, o rio que atravessa a cidade é lindíssimo, ele tem cisnes, ele tem patos e assim por diante. Eu, enfim, em meio ao trabalho acadêmico, eu acabei escrevendo alguns poemas. Começou, a criação começou lá pelo mês de outubro, novembro de 2011, que é quando entra o outono. E aí aquela imagem assim que a gente às vezes tem um pouco aqui na Serra Gaúcha, durante o outono, que é aquela chuva de folhas. Realmente, é tão intensa a estação do outono que a gente anda pelas ruas em dia de vento e a sensação é de que as árvores estão derrubando, estão se despindo, se preparando para o inverno. Então, eu escrevi uma série de poemas. Inicialmente, claro que alguns poemas são raicais, outros seguem uma forma mais livre, enfim, são poemas um pouco mais longos. E o raicai também não é o raicai de forma fixa, como, por exemplo, o, sei lá, um Guilherme de Almeida escreve, que tem que ter 17 sílabas poéticas, com rima no primeiro e terceiro versos. Eu sigo uma forma um pouco mais despojada. Eu até dei uma introdução dos arcais intercetos, tentei antecipar alguma. Embora rima, eu vejo a rima em alguns momentos importante para criar sonoridade para o poema, porque a poesia tem um apelo oral muito forte. Então, não basta, apenas na minha concepção, não basta apenas escrever um poema com ideias. Ele tem que ter trabalho de linguagem, tem que ter musicalidade, tem que ter harmonia. E lá pelas tantas, a rima contribui para que se chegue nessa sonoridade. E, professor, o senhor chama a atenção para um aspecto que no Brasil também se discute muito, e em Caxias do Sul o pessoal também bate, que é a chamada natureza urbana. Quando a gente ganha aspectos, que não fica naquela dureza do asfalto, do prédio, ou seja, o parque, animais, eventualmente, de preservação em determinados espaços. Ou seja, a cidade começa a se abrir também com aspectos da natureza, voltando à origem, né? O que todo mundo gosta, pelo menos a maior parte das pessoas, vão adorar essa possibilidade de ir ao parque. E que o senhor, digamos assim, e aí é aquele trabalho intelectual ao extremo. O senhor vai fazer um pós-doutorado e no seu momento de lazer, o senhor escreve poemas livres, digamos assim. Como é que foi depois dessa experiência do próprio pós-doutorado e depois o senhor, então, produzindo os poemas e lançando lá em 2013? E aí, já chegando ao gancho principal do nosso programa, que são os lançamentos fora do Brasil a respeito desse livro. Bom, em 2011, eu conheci uma tradutora que mora em Berlim. Ela é natural do Rio Grande do Sul, de Montenegro, e ela já mora em Berlim há uns 40 anos. E ela trabalha com tradução juramentada, tradução de eventos e também com tradução literária, que ela faz mais por hobby, por gostar de literatura. Então, ela traduziu vários autores brasileiros e portugueses, como, por exemplo, Clarice Lispector, está na lista, ela traduziu contos a Clarice Lispector para o alemão. E, quando eu a conheci, enfim, eu falei que eu escrevia poesia, a gente, enfim, trocou ideias e eu mostrei alguns poemas para ela. Ela me disse assim, se você conseguir arrumar a publicação, eu traduzo para ti, ela disse. E aí, então, antes de eu voltar para o Brasil, nós sentamos, passamos todos os poemas, fizemos ajustes e aí iniciou o processo de tradução. Ela trabalhou praticamente durante todo o ano de 2012 traduzindo esses mini poemas. E que ela, na verdade, a gente chegou à conclusão de que não se tratava de uma tradução, mas um sentido bem mais complexo, que é a questão de reescrita desses poemas em alemão. Uma versão em alemão e não necessariamente uma tradução do português para o alemão. Exatamente, porque ela não fez tradução apenas do ponto de vista de linguagem. Como eu sou brasileiro e eu estava na Alemanha percebendo coisas da cultura alemã ou da cidade alemã, da natureza alemã, eu expressei isso muito em termos brasileiros. Então, tem um poema lá em que aparece uma cadeira e ela, enfim, ela disse que não podia ser uma cadeira qualquer, porque era uma cadeira que estava do lado de fora da casa, ao lado da porta e dentro, e para os alemães, por exemplo, você não pega, você não pega uma cadeira da sala de jantar e põe para o lado de fora da porta e senta lá. Você não pega... O típico do gaúcho. É, você não pega uma banqueta. Coloca a cadeira para fora, vai tomar um chivarrão ali na área. E aí, ela chegou a um termo que se chama klapstu, que é a cadeira, aquela de abrir e fechar que eles usam em jardim ou quando vão à praia, que seria a nossa cadeira de praia, alguma coisa assim. Só que ela não podia dizer apenas cadeira. Ela tinha que dizer... Especificar qual a cadeira. Especificar qual a cadeira era. Então, há todo esse processo de adaptação dos elementos dessa linguagem, dos significados para a cultura alemã. E a propósito disso, professor, uma curiosidade, como é que é o seu domínio a respeito do idioma alemão? O senhor conseguiu fazer uma leitura corrida e ver como é que ficou. O senhor cita aqui alguns elementos. Mas o senhor chegou a arriscar tentar escrever em alemão também? Como é que é o seu domínio do idioma? Não. Eu posso dizer que domino bem o idioma, mas eu não consigo sentir nesse idioma. claro que a minha língua materna é um dialeto alemão aqui do interior do Rio Grande do Sul, mas a literatura surgiu depois disso para mim. Então, eu escrevo em língua portuguesa, não consigo chegar em uma linguagem literária. O senhor teria então mais a leitura e a fala. A leitura e a fala e a escrita técnica. a escrita técnica. Enfim, eu ensaio traduções de poemas de autores alemães, principalmente de poemas para o português. Mas a escrita literária na língua alemã eu não me arrisco. É que o senhor trata ali de pontos bastante caros nesse sentido, aquela subjetividade de ver o detalhamento de como especificar a cadeira no contexto alemão. ainda que o senhor esteja há algum tempo lá. Talvez só quem realmente tenha essa sensibilidade e o domínio daquele cotidiano para dar determinados detalhes. Exatamente. Então, eu me formei em letras portuguesa e alemão, mas eu não chego nesse nível de elaboração literária. Isso exigiria, por exemplo, viver talvez 10 anos na Alemanha para poder dominar detalhes, nuances de expressão, que não é tão simples assim. Recentemente, o livro foi lançado na Embaixada Alemã, a Embaixada, a propósito, desculpa, a Embaixada Brasileira na Alemanha. Sim. Como é que foi essa repercussão? Porque, evidentemente, o senhor aqui é relativamente conhecido como professor, mas à medida que o senhor vai para a Alemanha com um poema bilingue, e aí alemães estão lendo a versão do português para o alemão. Como é que foi a receptividade? O senhor chegou a ter o que a gente chama na comunicação daquele retorno, feedback? Sim. O lançamento foi feito em 2014 na Embaixada Brasileira em Berlim. E a gente fez porque os alemães têm um tipo de evento que eles chamam de leitura pública. Então, foram enviados os convites, a Embaixada enviou os convites para a comunidade brasileira em Berlim, para os contatos que eles têm. E aí nos reunimos numa noite lá na Embaixada, esse tem um salão muito bonito, e estivemos numa mesa, eu, a Sarita Brand, que é a tradutora, e a Ligia Chiappini, que escreve o pós-fácil, que foi a professora que me supervisionou no pós-doutorado. Então, nós fizemos praticamente a leitura de todos os poemas, eu fazia a leitura em português e a Sarita fazia a leitura em alemão. Então, foi um lançamento muito bonito, depois um coquetel. Claro. Em 2015, eu tive, houve uma, foi publicado um livro em Munique, se não estou enganado, sobre tradução. E num desses artigos, tem um autor que fala da tradução, desse formato bilingue, em que o tradutor entra com uma espécie de coautor. E é o que acaba acontecendo no caso da Sarita, porque o livro não foi publicado em português e depois houve uma tradução desse livro. Você escreveu como a versão. Ela fez versão. Então, sempre aparece lado a lado. Então, você tem uma página do poema em português, na página seguinte uma versão em alemão desse poema. Então, a Sarita entra como uma espécie de coautora. Então, isso, o autor que faz essa análise diz que é um processo diferente, que é um processo diferente no caso de obras... Como é que foi a receptividade lá, professor? Nesse sentido? É a receptividade que a poesia tem, né, Fábio? Enfim, a gente sabe que muitos escrevem poesia, tem muito mais gente que escreve poesia, eu acho, do que gente que lê poesia, ou que compra poesia. Ou alguns que ainda não conseguiram editar as suas poesias em livro para publicizar melhor, né? É, eu acho que a poesia é um gênero difícil, ainda mais nesse nosso tempo aqui das narrativas longas, que vem nesse viés dos best-sellers, das trilogias, por exemplo. Agora, o senhor adotou uma perspectiva aqui bastante enxuta, nós já pudemos comentar ao longo do programa a respeito da estilística, quer dizer, não é uma poesia que vai exigir que o leitor seja muito experimentado, basicamente, se ele não domina o idioma alemão, ele vai ler a página da esquerda e já pula imediatamente para outra página da esquerda no momento subsequente, vai pular todas as páginas da direita porque estão com a versão em alemão, mas não é difícil de ler, tampouco de compreender, professor. Não, eu acho que é interessante estar em lado a lado, os poemas nas duas línguas e aí o leitor que conhece as duas línguas pode fazer a leitura comparativa. É, então nessa produção tem pego ao longo do programa que nós temos alguns exemplos, alguns exemplos. Eu pego aqui de forma bem aleatória, culto aos mortos, velho em dia definados, o plátano deposita folhas, nos jazigos abandonados. Depois nós temos aqui que eu não, embora meu sobrenome seja a Rauch, eu não vou me atrever a fazer a leitura em alemão, aí eu vou me associar ao professor, que deixa para o tradutor especializado lá, nós vamos nos meter nessa. Depois aqui, bem no formato de Arcaiso, coincidentemente, fim de outono, fim do outono, melhor dizendo, perdidas as últimas folhas, não nos resta outra coisa senão esperar. Então aqui nós temos mais ou menos uma noção de como é que são os poemas, e aqui bem frisado, lado a lado, na esquerda o português, à direita a versão em alemão, e por aí vai nos poemas subsequentes do livro. Eu, ultimamente, tenho escrito poemas muito curtos, que é uma tentativa assim de chegar no processo de enxugamento da linguagem e de tentar dizer muito com poucas palavras ou tentar mostrar bastante com uma única imagem. E nesse sentido, os haikais são muito interessantes. Dá para escrever também os chamados dísticos, que são poemas com dois versos ou monóstico, que é de um verso só. Isso é uma questão também de, vamos dizer assim, de estilo. Enfim, às vezes, é que tem que saber escrever poema prosaico, poema longo, por exemplo. Tem que saber escrever. Que não é o seu caso aqui. Tem um deles que é mais longo, que se chama, é um poema que se chama Manhã no Tia Garten. Mas que não chega a ser também com o nosso lamo longo que vai, que passa o pai. Deve ter uns 20 versos, eu acho. Esse é o mais longo. E os três finais, os três últimos poemas do livro também são um pouco mais longo, de duas estrofes. Geralmente, eu tenho dedicado assim a fazer esse trabalho de síntese. Claro, porque o senhor faz aqui poemas que na maior parte estão em tercetos, que são três versos, quando o senhor chega a fazer um de 20, bom, então, comparado ao de 13, passa a ser um poema longo, digamos assim. É, porque na verdade na poesia não pode ter nada sobrando, sabe? Tem que ser cirúrgico, tem que ser preciso, né? Então, é difícil nesse sentido de fazer poemas longos. E também é difícil fazer poemas curtos, né? Você tem que chegar só naquilo que é essencial, né? Eu fico lembrando alguns poemas até por vezes do Carlos Drummond, tem um poema que me vem em mente agora do Fernando Pessoa, naquele Ficções do Interlúdio que ele faz Os Passos da Cruz e aquilo vai assim, passa páginas e páginas e continua aquele lamento assim. Em outros momentos ele vai combinando quase que um poporri assim de vários pequenos versos mesclados ali e que dá todo um ritmo, mas aí aquela proposta é de promover uma sequência de entendimentos e vão sendo encadeadas diversas estrofes num tomo só. Também é possível, mas aí vai conforme a proposta do próprio autor. Enfim, eu acho que cada um desenvolve a sua forma de escrita, né? Claro. Professor, nós estamos na reta final do programa e outra proposta nossa é divulgar que já está se aproximando aí a 27ª Semana de Letras da Universidade de Caxias do Sul da UCS, conduzida pelos cursos de pós-graduação em letras os quais o senhor é coordenador, o senhor coordena a pós-graduação em letras da UCS. Eu gostaria que o senhor fizesse a divulgação nos primeiros dias de agosto teremos diversas atrações para o pessoal, principalmente aqueles que são amantes ou admiradores de Shakespeare e Cervantes. É muito arriscado alguém se considerar especialista, que são autores extremamente complexos. E o senhor mesmo na abertura do programa dizia, olha, eu não me arrisco a dizer que sou conhecedor, eu admiro a obra. Então, me associando ao senhor como admirador desses autores, peço que o senhor faça a devida divulgação nessa reta final do programa. Certo. Na verdade, a gente está tentando resgatar as semanas de letras lá dos anos 90, 90 e 2000, que eram assim, três ou quatro dias com mesas redondas, com mesas temáticas, conferências, apresentação de trabalhos, né? E, neste ano, então, o programa de pós-graduação em letras se associou à coordenação da graduação de letras e ao diretório acadêmico e lançamos essa vigésima sétima semana em comemoração aos 400 anos da morte tanto dos Cervantes quanto do Shakespeare, que são dois grandes nomes da literatura mundial, ocidental. O evento acontece nos dias 10, 11 e 12 de agosto. As inscrições estão abertas tanto para ouvinte quanto para comunicador, apresentador de trabalhos e a gente vai ter, enfim, quem quiser informações só digitar a 27ª semana de letras da Ux no Google que encontra, né? Nós vamos ter alguns visitantes externos, né? Como o Charles Kieffer que vai falar sobre a obra dos Cervantes, nós vamos ter o Flávio Loureiro Chaves que vai tratar da relação entre Shakespeare e Machado de Assis, vamos ter uma mesa com dois professores da Ux que vão tratar das duas vidas imaginadas tanto do Shakespeare quanto do Cervantes porque na verdade não existem dados biográficos precisos, né? Em relação a nascimento, data de morte, percurso biográfico, né? Não tem se arriscado nessa abordagem. É, então, exatamente, então os professores Márcio Miranda Alves e Douglas Secanho vão tratar dessas duas biografias, né? Que são um pouco imaginadas, inventadas, romanceadas, a partir de alguns fatos que são reais, que são concretos. O senhor já teve algum acesso ao resumo, digamos assim, ou a prévia desse painel que o senhor fala de possíveis influências de Shakespeare na obra de Machado de Assis? Isso é interessante, né? Sim, Machado de Assis foi grande leitor de Shakespeare, né? Inclusive, ao longo da obra dele, ele faz, utiliza epígrafes, né? Utiliza passagens, né? Eu acho assim que o que mais chama atenção é a peça Hamlet, né? Em função daquela questão mais, aquele tom mais filosófico da peça. Mas na obra do Machado chega a ter algum livro que o senhor enxerga traços bem claros nesse sentido? Sei lá, o Dom Casmorro, o José Lujá? não, isso eu, do que eu conheço assim, da obra do Machado de Assis, isso aparece mais diluído, né? Há várias, claro que a personagem, que são inspirados nele, né? Às vezes pedaços de enredo que são inspirados nele, né? Daí aquele cotejo do pesquisador de destrinchar a obra do Machado e aí começar então a procurar detalhes disso. É o que a gente chama de diálogos, né? Ou intertextualidades entre esses autores, né? Claro. E a gente vai ter, para divulgar, né? Também uma mesa sobre, uma mesa redonda com as professoras Maria Eduarda Guirin da Unicinos e a Neiva Maria Tebal de Duni Ritter. Uma vai tratar sobre arte, ciência e popularização da ciência e a outra vai trabalhar, vai falar sobre os 100 anos da publicação do curso de linguística geral do Ferdinand Sussir. Nesse ano a gente tem o centenário dessa obra que praticamente inaugura, né? Os estudos, a linguística como ciência, né? O Ferdinand Sussir que é tido como pai da linguística. Pai da linguística. Da semiologia da linguística. Exatamente, é. E também vamos ter no dia 12 de agosto a presença do professor José Clemente Pozenato que vai falar sobre Shakespeare, um poeta da carne. A professora Regiane Piveta da Unirrit vai falar sobre a literatura entre o clássico e o contemporâneo. Ela vai tentar estabelecer vínculos, né? Então essa questão do autor que é clássico, canônico e essas novas vozes por exemplo do século XXI a literatura marginal e periférica, né? E por último na cereja do bolo nós vamos ter a presença do professor Bertolt Zilli que é da Universidade Livre de Berlim e que se encontra atualmente na Universidade Federal de Santa Catarina. E ele vai tratar de um outro tema que é a tradução do Grande Sertão Veredas para a língua alemã. A tradução que ele realizou. Então, enfim eu convoco os ouvintes os espectadores a participarem da semana de letras mesmo que não seja um de letras que seja de áreas afins com história educação sociologia antropologia enfim quem tiver interesse em literatura faço esse convite. Bem, professor eu não quis interromper o seu raciocínio digamos assim elas estão um pouquinho além do nosso tempo acho que tanto o livro do qual tratamos aqui quadros berinenses poemas livres ainda que tem alguns estilos mas poemas livres de modo geral essa versão bilíngue português alemão que continua repercutindo e agora a divulgação da semana 27ª semana de letras da Ux marcada para a primeira semana de agosto e mais detalhes o pessoal pode conferir no próprio site da Ux também www.ux.br ou como o senhor mesmo disse aquela velha pesquisa no Google já vão pipocar as diversas repercussões ou até publicações dos próprios autores antecipando resumos e pontos das suas palestras que o senhor tentou dar uma passeada aqui também no decorrer do programa eu quero lhe agradecer imensamente esse programa que marcou a estreia do nosso novo espaço aqui em direto dos estúdios da TV Câmara uma versão remodelada continuam os livros ao fundo e nós recebendo os escritores toda semana como é rotina e tradição no Café com Letras da TV Câmara muito obrigado professor que agradeço a oportunidade Fábio então acabamos de conversar com o professor João Cláudio Arendt ele que também é autor do livro Quadros Berlinenses obra que abriu essa estreia do novo espaço do Café com Letras aqui na TV Câmara como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando nossa programação até o nosso próximo encontro